Olá, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Bem da Terra. Chega mais também os nossos amigos que sempre nos veem e nos acompanham através da tela da Band Internacional. É sempre um prazer compartilhar do dia com todos vocês, levando muita informação, temas variados e, claro, o nosso entretenimento também. Porque, afinal, aqui pelo nosso palco passam os grandes talentos, os principais artistas do Brasil e do mundo também. Inclusive, a gente recebe atrações internacionais sempre aqui, né? Olha só, vamos dar uma olhadinha no que temos de destaque para hoje. Eu convido você a entrar no nosso clima, na nossa festa junina. Hoje, um programa típico aí para vocês. Então, claro, quando a gente lembra de festa junina, tem aquelas delícias aí do período, né? Vamos aqui apresentar uma receita de caldo verde, tem um delicioso bolo de paçoca também. Vamos mostrar aí o lado mais da moda, da tendência. Quando se fala em festa junina, que tal aprender a fazer aquelas tranças coloridas? Tem ainda as características nutricionais daquelas comidas mais típicas, realmente, dessa época. E, claro, para completar aqui o nosso cardápio junino, tem musical, viu? Com ela, que faz uma justa e bela homenagem ao rei do baião, Luiz Gonzaga. Com vocês, a nossa amiga Adriana Sanches. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião Quem quiser aprender, é favor, prestar atenção Moreno, chega pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar Eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, chamei, guçambi e xerém Mas o baião tem um que que as outras danças não tem Foi quem quiser só dizer, pois eu com satisfação Vou dançar cantando baião Eu já cantei o parato de sanfone em Belém Dancei lá no Ceará e sei o que me convém Por isso quero afirmar com muita convicção Que sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião Eu sou doida pelo baião O Clima Gostoso e Juliano hoje aqui no nosso programa. E aliás, já vi que tem recados chegando aí de várias partes do Brasil e é assim que a gente gosta. Afinal, vocês fazem o nosso programa diariamente também, né? Então participe, interaja, deixe seu comentário aí do dia, mande sua foto também, seu registro para concorrer à nossa caneca para participar da Previsão do Tempo através do 119-4258-9183. Hoje, sempre que você escrever aqui para a gente participar do nosso programa, diga seu nome e a cidade e região da onde você está falando. Vamos saber então como é que começa o tempo, o clima em São Paulo e diversas outras localidades desse nosso Brasil? A gente começa então com a temperatura de São Paulo, com imagens então para vocês. A gente tem aí, São Paulo hoje amanheceu com 14 graus, máxima prevista para a capital paulista é de 23 graus que a gente vê aí, céu nublado ali na região da paulista. A temperatura continua bastante amena, vamos para outras localidades com bastante interação, participação de nosso público. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, amanheceu hoje com 14 graus, máxima prevista para essa região do Centro-Oeste, capital aí do Mato Grosso do Sul, é de 25 graus. Vamos para o Nordeste do país, lá em Acaraú, no Ceará, amanheceu hoje com 24 graus, máxima prevista bem quente para essa região nordestina, viu? 28 graus, 28 graus para Acaraú, ali no Ceará. Agora a gente vai então para a foto, para o registro, para a imagem encaminhada pelo nosso telespectador. Quem mandou essa foto linda hoje foi o Adalton José Fernandes, lá de Campestre, Minas Gerais. Olha só que inspiração, né? Se inspire aí nesse registro do nosso querido telespectador Adalton. Mande também sua foto, a imagem, o céu está bonito na sua cidade, tem um ponto turístico incrível. Quero então, faço questão de colocar aqui na nossa previsão do tempo. Então olha, hoje em Campestre, Minas Gerais, amanheceu com 13 graus, máxima prevista para essa região mineira é de 23 graus. Vamos saber o que é destaque no Brasil e no mundo, através dos principais jornais do país. E logo após a gente também vê a capa do UOL, parceiro da Band. A gente começa então com os jornais. Primeiro a Folha de São Paulo, destaque político nacional. Concessão de Temer aos caminhoneiros abre frentes de crise. Ministérios têm discursos distintos sobre tabelamento de frete. Estados reclamam da perda de receitas com a CID. E aqui, né, uma outra notícia, tartarugas recém-nascidas no litoral norte baiano. Outro notícia, outro destaque, subsídio à compra de caminhões não é a causa da crise. Ali falando sobre a questão cambial também, que a gente vem percebendo aí diariamente, né. Dólar vai a R$ 3,84 e guru do mercado prevê crise cambial. Aqui, servidores da segurança pública invadem Palácio da Liberdade, sede do governo de Minas Gerais. Havia entre os manifestantes, policiais, bombeiros e agentes carcerários. Eles pedem reposição salarial e fim do parcelamento de seus rendimentos. Vamos então à capa do próximo jornal. Temos então o Estadão e o Estado de São Paulo. Ali, vemos aqui, em busca dos sem banco, liberadas da necessidade de vínculo com o banco para conceder crédito. Fintechs, startups de serviços financeiros, estão de olho nos 60 milhões de brasileiros desbancarizados. Aqui na foto, resultado, startup de Marcos Ramos, aprova 32% dos créditos. Ante cerca de 10% das instituições financeiras aí, tradicionais. Aqui a principal notícia do Estadão, o Estado de São Paulo, sob pressão do agronegócio, o governo reverá a tabela do frete. Empresários reclamam de custo de 150% maior, caminhoneiros prometem reagir. Olha só, esses então os principais destaques aqui do Estadão. Se eu não me engano, esse Estadão é o mesmo de ontem. E vamos então para a capa do valor econômico. Agora então, destaque de hoje, apesar do dólar, Banco Central mantém juros. Apesar da forte desvalorização do real em relação ao dólar, então continua esse juro mantido aí através do Banco Central. Outra notícia, divergências adiam nova tabela do frete. Vamos agora a capa do Metro, jornal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mulheres à beira de um golpe. Elenco estrelado conduz versão feminina de 11 homens e um segredo. E aqui a principal notícia. Devedor poderá ter a CNH suspensa, diz STJ. Isso é importante a gente saber, né? Antes de calote, em medida atípica, a Superior Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão da carteira de motorista de um homem que devia 17 mil reais a uma instituição de ensino. Decisão que pode ser seguida aí por outras instâncias também. Vamos aqui às outras notícias. São Paulo recorre de novo, teto do funcionalismo. Eleição não terá voto impresso. E aqui 25% dos homens que fazem sexo com homens tem HIV. Então vamos ali ao UOL, né? Parceiro da Band, pra gente ver o que é notícia, o que é destaque. Um em cada quatro municípios tem alto índice de infestação do Aedes, diz Ministério. Destaque político, propostas de Bolsonaro contrariam o Supremo. Ali uma outra notícia, acordo após caminhonacho, aumenta conflitos. Empresas e órgãos de controle entram em embate novamente com o governo e pode faltar diesel em 30 dias. Aqui então está o desdobramento dessa notícia. Vamos às fotos? 580 colaboradores em menos de 24 horas. Mas vaquinha de Lula soma 56 mil reais no primeiro dia. E ele poderá usar o dinheiro? É a pergunta. Próxima foto, próximo registro. Wires é a uma vitória, né? Do título. Durante The Seed, Golden State vende Cleveland e faz 3 a 0 na final da NBA. Próxima foto, próxima notícia. A gente não pode ser afobado. Não tem estresse, mas divergências, diz Alckmin, sob pressão ali no PSDB, o seu partido, né? Próxima foto, próximo registro. Servidores pediam reposição salarial. Policiais deixam sede do governo de Minas Gerais após notificação. E a próxima foto ali, o último registro, próxima notícia. Bactéria levou o cientista ao coma. Voltei da morte e me descobri presa em meu próprio corpo. Esses então os principais justaques do Brasil e do mundo através dos principais jornais do país. E logo após a gente viu também ali a capa do UOL, parceiro aqui da Band. E a gente abre aqui a nossa primeira entrevista do dia, num clima, num sotaque português novamente, né? E quando a gente lembra do sotaque português de Portugal, sempre vem à nossa mente a gastronomia. E quando a gente fala em gastronomia, os vinhos também como forte presença, né? Afinal, nós estamos importando muito os vinhos portugueses e hoje há uma variedade, diversas opções de rótulos, né? E a gente vai falar sobre essa presença, né? Dos vinhos de Alentejo aqui no Brasil também. Por isso eu vou receber agora a Maria Amélia Vaz da Silva. Ela que é representante dos vinhos do Alentejo. Tudo bem? Seja bem-vinda, Maria Amélia. Tudo vai? Tudo bem? Prazer, bom dia. Começamos ontem falando dos vinhos de mesa, né? Com uma outra colega sua e hoje a gente vai destacar os vinhos do Alentejo, né? O que caracteriza? Quais são as notas, né? O que diferencia o vinho do Alentejo dos outros vinhos, né? Por que ele se tornou e tem se tornado tão importante e principalmente aqui para o nosso mercado brasileiro também? É verdade. Os vinhos do Alentejo estão muito presentes no mercado brasileiro. Aliás, para o Alentejo, o Brasil foi o primeiro mercado em termos de volume em 2017. Por isso, no ano que acabou agora. Os vinhos do Alentejo têm este sucesso aqui no Brasil, porque há pouco estava a falar da gastronomia e eu estava aqui a ouvir vinhos do Alentejo, porque os vinhos do Alentejo pedem gastronomia. E no fundo eu acho que é isso que temos tanto a ver aqui com o Brasil. A nossa gastronomia é muito parecida e os nossos vinhos no Alentejo foram feitos para a gastronomia alentejana. Logo, faz todo sentido que eles tenham também esse sucesso aqui no Brasil. Entendi. E o que tem de notas? Como que é o sabor dos vinhos do Alentejo? Tem uma característica mais especial? Tem. Há pouco no camarim estávamos a falar das castas e a Renata estávamos a falar das castas que gosta. E eu estava lhe a dizer, no Alentejo nós também temos algumas das castas internacionais, o Syrah, o Cabernet, também temos essas castas. Mas nós temos castas diferentes também. Quando eu digo castas, vocês no Brasil chamam um tipo de uva. É, são as variedades de uva. As variedades de uva. E também tem vários tipos, variedades. Isso mesmo. Então, no Alentejo nós temos variedades ou castas diferentes. E no fundo é isso que também agrada aos brasileiros. É estes sabores diferentes. Nós, nos vinhos do Alentejo, o mais típico é termos os chamados blends ou mistura de casta. E no fundo, o que é que é? São vinhos que são feitos com várias castas. E tal como na gastronomia nós juntamos o sal, a pimenta, o orégão, nós nos vinhos também misturamos essas várias castas, no fundo, para fazer um blend mais completo. Isso que eu ia falar, como se fosse um café, né? Fazer um blend, realmente. Exatamente. Também o vinho do Alentejo possibilita isso, né? Essas boas misturas e harmonizações entre os próprios vinhos. Mais do que possibilita, os vinhos do Alentejo são, a maioria são mesmo esses blends. Nós temos três castas que utilizamos mais no Alentejo para os vinhos distintos, que é Trincadeira, Aragonês e Alicante Boucher. São três castas que provavelmente aqui nunca ouviram falar, mas são as castas que nós mais utilizamos lá. Além de todas as outras, muitas portuguesas. Em Portugal nós temos mais de 300 castas, ou variedades de uva que usamos, que são portuguesas mesmo. Por isso, como vê, é uma diversidade imensa. Com certeza. E quando a gente fala em vinho, em processo, produção de vinho, a gente sabe também que há todo um processo especial, né? Por isso que marca e denota um vinho ser especial ou não, né? E nesse processo de produção também, vocês prestam muito atenção, enfim, desde o início da plantação ali da uva até o final. Tem toda uma história, enfim, toda uma tradição também para que esse vinho se torne a estrela da vez que a gente sabe que o vinho do Alentejo vem tomando esse espaço. Claro que sim. Aliás, os inólogos normalmente dizem que o vinho começa na terra. E no Alentejo nós fazemos vinhos desde sempre, por isso há bem mais de 5 ou 6 mil anos que temos registros de se fazer vinho no Alentejo. E hoje em dia, a preocupação, aliás, eu gostei muito de vir a este programa, porque no Alentejo a nossa grande preocupação é também com a terra e com o ambiente. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, que é a entidade onde eu trabalho, é a entidade que promove e que certifica os vinhos do Alentejo. Nós estamos com um plano de sustentabilidade para os vinhos do Alentejo, que basicamente é isso mesmo que a Renata estava a falar. Ou seja, nós preocupamos-nos com o vinho desde a terra até a adega, passando pela adega e até ao final no consumidor. E este plano de sustentabilidade procura que os produtores utilizem práticas sustentáveis que protejam o ambiente. Com certeza. E a gente sabe que hoje, quando se fala em processo de produção, não dá para deixar de lado a questão da sustentabilidade também, né? Preservação do meio ambiente. E agora, falando do crescimento do mercado mesmo aqui para o nosso país, né? Quais são esses dados importantes, né? E há expressão expectativa ainda de mais crescimento dos vinhos para cá? Você tem esses dados, esses registros? Tenho. Eu posso lhe dizer, por exemplo, o Alentejo tem sempre vindo a crescer no Brasil. É um mercado que nós acarinhamos muito e é um mercado que reage muito ao nosso carinho, no fundo. Posso lhe dizer que em 2016 nós exportámos para o Brasil cerca de 2.800 milhões de litros. 2.800.000 litros. Que excelente. É, o ano passado, em 2017, terminámos com quase 4 milhões. Ou seja, quase dobraram, né? Quase dobramos, é. Que interessante. Por isso, e este crescimento tem vindo a ser exaustivo todos os anos. Sim, estávamos com a convidada portuguesa ontem e justamente ela falou sobre isso também, sobre nós importamos muito também o vinho do Chile e Portugal já é o nosso segundo mercado. Então, ou seja, os vinhos portugueses estão em segundo lugar aqui no nosso país, o que é muito interessante, né? Essa troca aí entre os dois países, né? E nós abraçamos, de fato, muito os portugueses. Falando um pouquinho também sobre a questão da harmonização dos chefes de cozinha, novos chefes surgindo. Ontem também comentei com a outra convidada sobre o mercado, né? Que está lindo lá em Lisboa, com essa revitalização. Novos chefes chegando, esses mais jovens e utilizando os vinhos tradicionais. Então, isso de fato tem ajudado a impulsionar mais o mercado, inclusive aqui no Brasil também, sabendo fazer essa harmonização, o que é ideal ou não? É, faz todo o sentido, porque como começou a nossa conversa com a gastronomia, os chefes e os vinhos têm que andar sempre de mão dada, porque a gastronomia e os vinhos são um só. É quase como um casamento, não é? Sim. E nós, em Portugal e no Alentejo, é quase impensável tomar uma refeição sem ter um copo de vinho. Para nós o vinho é alimento também, por isso faz parte da nossa cultura. Por isso é indispensável. E naturalmente os chefes portugueses utilizam os vinhos também, inclusive é para cozinhar também. Sim, é maravilhoso, né? Uma taça de vinho é muito convidativa e todo mundo comenta, né? Ele realmente une aí amigos, famílias e até dizem, né? Os mais entendidos. Fecha-se bons negócios com vinho mesmo, né? Com copo de vinho. Então, quando for fechar algo importante, coloca a taça de vinho e brinda que tá tudo certo e vai dar certo, né? Exatamente. Estão me mandando aqui fotos de taças de vinho. A Roseli da região de Campinas está acompanhando a gente pela internet. Obrigada pelo crescimento também da nossa audiência via internet, né? Quem não pode nos acompanhar aí pela Skype, pela NET e outras operadoras também, agora nos acompanha sempre via internet no Assista ao Vivo. Obrigada sempre pela companhia dos amigos internautas também. E obrigada a você por estar aqui, tá bom? Volte mais vezes e deixe o seu contato. Vou só dizer, informar que provavelmente a Sónia ontem falou também, mas que vai ter uma feira de vinhos no JK Shopping este fim de semana, dia 8, 9 e 10, onde vão estar todos os vinhos de Portugal e os vinhos do Alentejo também. 27 produtores do Alentejo. Maravilha, olha só, estou aqui com o telespectador. Bom dia, assistindo vocês aqui, que riqueza esse programa. Amo vinho, trabalhei com você um pouco. E se for possível, eu gostaria de ser convidado para a palestra Vinho é Vida, porque vinho é minha paixão, é Marcos Ribeiro. Conheço também dos queijos, frios e dá uma boa venda casada. Dá mesmo, né? Inclusive, tem um importante evento que acontece também, que a gente comentou ontem, né? No fim de semana com os vinhos de Portugal, os vinhos de mesa, certo? É isso mesmo. Seja, então, sempre bem-vinda, viu? Está convidada, Renata. Muito obrigada. Se der, estarei por lá, sim. Obrigada. Bem-vinda. Tchau. Continue aqui com a gente para escutarmos mais da boa música. Hoje, também, a gente falou desse vinho, né? Super convidativo também para esse clima, né? Um clima mais friozinho, pelo menos do centro-oeste para baixo. Está frio, viu? No nordeste, a gente fala, sim, que o inverno passa ali pontualmente, bem de vez em quando. Então, para aquecer aí o nosso inverno, estamos aqui hoje, né? Nesse clima junino também, com a Adri Sanches, nossa amiga querida. Seja bem-vinda. Fazendo sempre esse tributo maravilhoso e que a gente fala que é imortal, né? De Luiz Gonzaga, o rei do baião. Obrigada, Adri, por estar nesse especial, nosso junino. Obrigada, não podia faltar. Não. Luiz Gonzaga e esse tributo seguirá, porque, assim, estou viajando muito, vou a Portugal em breve. Que legal. Então, assim, esse tributo não tem fim, porque é muita música para a gente fazer. Exatamente. Sempre que a gente fala e comenta, né, desse repertório, desse trabalho em especial da Adriana, é que realmente é difícil escolher o repertório, porque é um repertório que tem muitas letras, muitas canções. Você, inclusive, de vez em quando vai colocando, ó, acresci essa, coloquei aquela. Ainda tem isso, né? E no show você tem a possibilidade de colocar outras músicas, né, Adri? A gente está sempre buscando colocar mais alguma coisa e fica muito coisa de fora, né? Então, como esse show, eu já estou com ele viajando há um tempo, vira e mexe, eu coloco mais algum elemento, coloco mais alguma canção e vou mexendo nele, ele vai também se adequando ao momento. Sim. Então, ele é muito gostoso. E o Luiz Gonzaga, na verdade, é o rei do baião, né? A sua grande inspiração, assim, para tocar foi ele. Ele é um artista que, de fato, também te impulsiona, de certa forma, mesmo você tendo as referências também que a gente fala aqui, paraguaias, outros tipos, né, Adri? Na verdade, assim, a minha primeira influência realmente é a música da fronteira, até porque meu pai é equatoriano. Sim. Mas o Luiz Gonzaga entrou na minha vida na adolescência. Curiosamente, eu tenho uma amiga que o pai é nordestino e eu ouvi e fiquei fascinada. Eu acho que, eu poderia dizer que ele é uma das influências, né? Como sanfoneiro, seria difícil fugir dessa assina, mas ele é uma das influências, sim. Ele me faz refletir muito a respeito do instrumento e a respeito da música mesmo, né? Uma música de 1950, que a gente toca em 2018 e parece que foi feita ontem. Exatamente. Isso é uma obra, né? Uma música atemporal. Tem sucessos que vêm e passam, mas o dele não. O dele fica, né? E, na verdade, é o que a gente fala, né? São letras que dizem, né? Transmitem algo, né? Então, as letras de Luiz Gonzaga, elas, com certeza, nos presenteiam aí, presenteiam os nossos ouvidos, né? A gente vai fechar esse bloco, então, com mais música de Idris Sanches, nesse tributo a Luiz Gonzaga. E aqui com os nossos amigos, vamos apresentar hoje, Idris... Pelé. Pelé no Carrom. No Carrom. Bosco Fonseca, que faz a direção musical. E o Bosco aqui sempre. Exatamente. Vamos de música. Simbola. 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 Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia é distância feliz. Guardando as recordações das terras onde eu passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. Música Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação, e a saudade no coração. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia é distância feliz. Música Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia é distância feliz. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia é distância feliz. Música Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia é distância feliz. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia é distância feliz. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia é distância feliz. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia é distância feliz. Internacional foi um dia verdadeiro por esse dia. Minha vida é andar por hoje porque vai ter a fica roupa de lo!! Minha vida é altar